Creepers, creepers, where'd you get those creepers? Creepers, creepers, where'd you get those eyes? Uma criatura que desperta a cada 23 anos e vaga pela Terra durante 23 dias em busca de carne humana. Você acha que sobreviveria para contar a história se topasse com essa criatura? No clássico filme de terror Olhos Famintos somos apresentados a um ser de tirar o sono das pessoas com asas grandes, quase como um demônio ou um morcego fora do inferno. No longa-metragem, essa criatura é chamada de Creeper e talvez ela não esteja tão distante do que chamamos de vida real. Vamos atrás. Os irmãos Derry e Trish Diner estavam viajando pelo interior da Flórida. Durante as férias, quando um caminhão, todo velho, começou a dirigir muito próximo do veículo deles. A situação foi estranha, mas ela logo acabou quando o caminhão os ultrapassou e seguiu viagem. Tempos depois, eles notaram o mesmo caminhão estranho estacionado, próximo a uma igreja abandonada. Isso poderia ser apenas uma coincidência. Não fosse o motorista do veículo estar colocando em um buraco corpos embrulhados em panos manchados de sangue. Curiosos, Derry e Trish retornaram até a igreja para investigar o que estava acontecendo. Mas o que era para ser apenas uma espiada acabou revelando uma verdade macabra que os colocou em uma corrida para escapar do monstro que devera corpos humanos. Fazendo isso, a criatura consegue fortalecer o seu próprio corpo. infelizmente, a história não acabou bem para os irmãos. Derry é pego pelo Creeper e levado para o esconderijo da criatura, onde teve seus olhos e a parte de trás da cabeça removidas. O que eu acabei de te contar é um resumo rápido do filme de 2001, para que você tenha uma ideia das histórias que rodeiam o roteiro da produção. Como inspiração para esse tal de Creeper, a equipe do longa teria se baseado em uma lenda antiga da América do Norte. mais especificamente, com origem nos Estados Unidos e no Canadá. É a lenda do Wendigo, um ser que, assim como o Creeper, busca pessoas para se alimentar. Mas, ao contrário da criatura do filme, a da vida real não repousa por 23 anos. Ela está sempre lá, nas florestas, ou em cavernas, aguardando para tentar matar sua fome insaciável. Sempre magro, com a pele cinza, o Wendigo aproveita algumas de suas características para caçar, como, por exemplo, sua habilidade de imitar a voz do Mana para atrair as presas. Mas, se fosse só isso, eu ou você até teríamos esperanças de escapar. O Wendigo ainda é muito forte. Tem garras afiadas, o suficiente para decapitar alguém. E sua mordida consegue cortar um ser humano ao meio. Com sua inteligência aguçada, ele é capaz de preparar armadilhas para possíveis presas e se aproveita da visão noturna e do passo suave para se aproximar de seres humanos, sem que eles sequer percebam. Mas você não está completamente acabado se topar com um. Dizem que, embora ele consiga enxergar bem à noite, a visão da criatura é danificada. Então, ele terá dificuldades de reconhecer você caso você fique parado. Ainda que não exista um período para que o Wendigo ataque, é bom lembrar que eles são capazes de hibernar por vários anos. E como eles não são imortais, a tática dessas criaturas é guardar os corpos humanos em cavernas do subsolo para que assim que sentir fome, ele tenha o que comer. como a pele do Wendigo também possui uma resistência sobre-humana, o melhor a se fazer é provocar um ferimento constante nele. Por isso, que o que é mais indicado é queimá-lo. Acredita-se que tiros e facadas não vão surtir o efeito pretendido, a não ser que seja uma facada diretamente no coração. Nesse caso, o correto é colocar o órgão em uma caixa de prata e depois enterrá-lo no solo de um templo ou mesmo em uma igreja. Ainda assim, se for o caso de você só conseguir imobilizá-lo ou mesmo deixá-lo desacordado por um tempo, o melhor a se fazer é desmembrar a criatura e esconder cada uma das partes em lugares remotos do planeta. de preferência com falhas geológicas. Isso porque é bem provável que o indigo consiga voltar, talvez reconectando suas partes para que então ele o persiga para sempre. O curioso é que a criatura varia um pouco no cardápio. Por exemplo, se a vítima for uma criança, o indigo se alimentará apenas da gordura. Se for uma mulher, apenas a pele será ingerida. Caso seja um idoso, apenas os ossos. E se for um homem, o prato da vez serão os músculos. E cuidado, cuidado. Aparentemente, tornados e tempestades de neve são indicativos da caça de um o indigo. E como ele surgiu? Você me pergunta. existem várias versões contando isso para falar a verdade. Uma delas fala de um homem que passou fome há muitos e muitos anos, durante um inverno rigoroso. E para não morrer, a única saída foi se alimentar dos corpos de seus companheiros. Esse ato cruel e impensável o corrompiu por dentro e o transformou em um homem sedento pela carne humana. Um homem que com o tempo foi se transformando na criatura, adquirindo várias habilidades para atrair as presas. Mas essa não é a única explicação conhecida, Há quem diga que o indigo foi um guerreiro antigo que fez um pacto para conseguir vencer a guerra contra as tribos rivais. Esse pacto consistiu em vender sua alma em troca de poder. Pelo que parece, tal poder o transformou na criatura e o amaldiçoou a ter a fome de carne humana enquanto estiver vivo. A esperança do indigo seria absorver a alma da presa para que ele consiga substituir a própria alma que há muitos anos foi entregue para outro ser. Queria eu que os olhos famintos fosse baseado apenas nessa lenda. Acontece que em 1990 os atos de um homem chamado Denis Depey também refletiram no filme. Foi há 31 anos que Denis esteve envolvido em uma caçada policial depois de ter matado a esposa e desovado o corpo dela na parte de trás de uma escola abandonada. Ao que parece, o crime teria sido cometido depois que Marilyn, a esposa, se divorciou. Mais tarde, no dia do crime, os irmãos Ray e Marie Thornton estavam fazendo um passeio de carro quando uma van começou a dirigir muito próximo do veículo deles. A situação foi estranha, mas ela logo acabou quando a van os ultrapassou e seguiu viagem. Tempos depois, eles notaram a mesma van estacionada próximo a uma escola abandonada. Isso poderia ser apenas uma coincidência. Não fosse o motorista do veículo estar carregando um lençol manchado de sangue. Percebem a semelhança? Depois disso, Dennis perseguiu os irmãos por vários quilômetros até desistir quando eles saíram da rodovia. Achando suspeita a situação, Ray e Marie retornaram para a escola abandonada, assim como no filme, e encontraram o lençol ensanguentado. Dennis sumiu depois disso. ele só foi encontrado um ano mais tarde, em 1991, depois de um episódio da série Unsolved Mystery contar o caso. Dennis estava se passando por Hank Quinn e fugiu da casa em que vivia com a namorada logo depois aparecer na TV. Só que a fuga não teve um final feliz para ele. Depois de participar de uma perseguição policial, as autoridades conseguiram atirar nos pneus da van de Dennis e o homem, vendo que estava sem saída, usou a própria arma para cometer suicídio. A vida imita arte ou a arte imita a vida? Seja como for, eu tenho a impressão de que alguma criatura está por aí. Não é à toa que dizem que o desaparecimento das pessoas na colônia de Honuk tenha sido causado pelo Creeper ou pelo Wendigo. E se ele está por aqui desde o século 16, é melhor termos cuidado com a experiência de caça da criatura. Cuidado. Muito cuidado. A criatura está por aí. Cuidado.